Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Eita, a garganta não deu, queria fazer um efeito bem bonito, mas não deu não galera Mas fala ai galera, to de volta aqui com mais um vídeo no Rindigame, eu to descamisado, não notem isso, vocês notou a Rindigame, eu notei agora que você falou que ta descamisada, eu não acredito Mas enfim galera, hoje vamos jogar Happy Wheels, olha só, hoje é Happy Wheels, eu acho que é o primeiro, eu nem sei né, porque eu to planejando as coisas ai Cara, a senhora é uma sovaca aqui agora, coisa ai Lego, لé�ego, légo must be Inghilish Não deixe eu ler mano, eu cantido Open English É mesmo, e Vamos lar, estamos nas pedraze太 Légão Eita... Não Sabe porque eu morri? Não Eu morri por um motivo. Eu morri por dois motivos Eu morri, eu morri, eu morri por dois motivos Eu ganhei ainda Não, pera aí, então Eu ganhei, então É isso, então Esqueça os dois motivos, ia ser uma piada Engraçada da pô, mas vou deixar pra próxima Legal! Por que melancia, cara? Qual o significado da pessoa a matar A atingir melancia? Isso é desumano, cara Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because I live Eu matei Eu matei Eu matei Eu matei Eu matei o noob, vou matar o besta agora Ou ia matar o boss, mano Que loucura Essas melancia são muito violentas Sacar só que é coisa de primeiro mundo Acertei logo na nuca Que violência Pera aí, eu vou matar logo Até agora, já era Ai, ai Ah, já matei a nem C ali Qual é Ai, ai Minha besta Que ninga Ninga Que porra que é Ou o cara é analfabeto Ou ele escreveu nigger Mas ele errou Legal Bem louco Pera, não, não Pega a espada Não, não Você tá fazendo isso errar, tio Tio Meça as suas palavras, cara Desculpa Eu perdi a minha espada Eu não posso levar a minha espada, cara Eu acredito Ó, vai Não, não vai Eu vou ter que sacrificar ela Adeus espada Foi muito bom te conhecer Esses 10 minutos vargas de tempo Que a gente se entreteu Você na minha mão Na minha mão que eu bato punheta Nem sei porque eu falei isso Nada emocional com você É um tchau De homem para homem Não, de homem para espada Mas espada para... É... É o pau do homem Ganhei Adeus espada Ai Cara, é muito foda ser virgem Viu Ó, vamos jogar agora a tela azul, cara Esse jogo é do capeta Tela azul Vamos jogar a tela azul Ai, não era a tela azul Precisa que era a tela azul É mesmo, é? Eita Foi violento, cara Acredi em você Acredi... Uou Ó, viu só Sai Olha, a tripa dele parece uma espada, cara Ah, essa daqui Ah, essa... Olha Temos uma... Como é que temos uma fase? Como é que afetou? Arrancou minha cabeça Eu sou... Não me digam Não sei Mas se você ganhar a galera Você vai ganhar o Kip Se você ganhar Você vai ganhar o Kip O Kip feminino Você não está entendendo O que é o... Oh, cara Bem no cu Vai ser no cu Ui, que delícia Adoro ver isso Ha, ha A rocha A rocha Se paraforro Eita A rocha Não esqueci Ah, mas que esqueci Parece até jogada de futebol aqui Vai, vai Vai acabar Vai durar Isso, garoto Você não está... Eu pensava que eu tinha ganhado, cara Mas não ganhei Mas isso é sério mesmo? Vamos lá, Harry Potter Harry Potter Eita Eita Só porque eu sou muito filho da puta Eu vou ganhar agora Não, não vou ganhar, não OLE Eita Você não... Agora é veterano de guerra, hein Veterano de guerra agora Errou Já está me dando raiva isso aqui, viu Vai, vai, vai Acredite seu poder Acredite seus poderes Uou Já não posso fazer nada, né Porra Agora sim Pronto, acabei Mas então é isso, né Galera, como sempre Se você curtiu, like, favorite Compartilhe, se pode dar para os seus amigos E siga o Handigame no Facebook e no Twitch Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Para você que não conhece o Papo RDS O meu novo canal de vlog, né Está aqui na primeira linha da descrição, cara Clica aqui Vai estar o link aqui Clica Ou se você é levado lá Para o vlog Você verifica o canal Se curtiu o vídeo Ah, e nem seu vídeo É igual o do Handigame, idiota Mas até que eu curti Porque eu gosto de ver pessoas idiotas Me deu pena Aí você se inscreve, cara Aí deixa o seu likezinho lá Aí Porra Está ajudando muito aí, viu Batei um negócio aqui Não sei se deu Tem um efeito aí no vídeo Mas é isso Mas enfim, galera Eu terminou esse vídeo por aqui Como sempre Eu estou tão doido, cara Que eu vou falar Como sempre Deixa o like favorito Valeu Você vai ver na próxima E eu fui É violento, cara É bipolar, ele Olha Ele é bipolar, cara Vou deixar sua bipolaridade para lá Viu Sem ressentimentos Espera aí Caralho Espera aí, galera Essa aqui deve ser Parece a máquina do Eita, porra Mano, os caras Esse jogo aqui é violento, hein Eita, porra Eita, porra Ah!